Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer emitir a segunda via de conta da Coel, você acompanha a Energética do Ceará, que atualmente é a Enel, a Enel Distribuição Ceará. Então você pode entrar aí, tanto digitando Enel no Google, ou digitando Coel, se você vai chegar aí no mesmo endereço para você imprimir sua segunda via de conta. Então você digitou Coel, se apareceu aí o site da Enel, você clica nele. A Enel não fornece serviço apenas para o Ceará, fornece também para outros estados. Então aí você vai ser direcionado para essa página, nessa página que você precisa escolher aí o seu estado, que é o estado do Ceará, clica nele. Aí você vai ser direcionado aí para a página específica dos clientes do Ceará, você vem aqui e clica em Para Você. Você vai ser direcionado novamente e nessa página você vai encontrar aí a opção segunda via de conta da Coel, ou da Enel, como você queira chamar. Então você clica aqui em segunda via de conta, e você vai ser direcionado aí para a parte de acesso rápido, onde você vai imprimir aí a sua segunda via. Para isso, você vai precisar aí o número do cliente que está lá na sua fatura de energia. Então você olha lá, digita aqui nesse espaço, e você também vai precisar aí do seu CPF ou CNPJ. CNPJ é para quem se cadastrou na Enel ou Coel, se como empresa, como pessoa jurídica. Se você tem uma casa normal, se cadastrou normalmente aí para ter energia na sua casa, você vai colocar aí o número do seu CPF. E depois que você colocar o número do cliente, o CPF, você vem aqui e clica em Acessar. Clicando em Acessar, vai aparecer aí a sua segunda via de conta, para você poder imprimir ou fazer o pagamento. Enfim, é muito simples aí emitir a segunda via de conta da Coel, ou da Enel, ou Ceará, como você queira chamar. Espero ter ajudado, se te enjudei aí a emitir a sua segunda via de conta, não se esquece, se inscreve no canal.